Vai transferir o dinheiro pra mim, eu vou soltar ele, dou o telefone pra ele ir embora, falando com o senhor Pera aí, esse aqui não tem aplicativo, esse aqui tá sem... é o telefone Esse telefone, ele é sem o aplicativo, ele não tem o da caixa não Deixa eu pegar o outro aqui, só um minuto Tá, tudo bem, comigo na linha, cara, te dou a minha parada Se quiser envolver a polícia, envolver mais alguém, ou ligar pro telefone dele pra me rastrear Eu desvio que mato, eu não quero fazer isso Pô, cara, segura aí, segura aí, segura aí Vocês tão aonde agora? Vou colocar de 1 até 10, tá? Pra você pegar o seu telefone Tá, deixa eu pegar aqui, só um minuto Pega logo Pô, deixei aonde, cara, esse celular aqui Você vai transferir o limite que o senhor tiver na sua salda agora pra poder pra mim, tá? Eu te garanto que eu vou soltar ele Pô, eu só tenho três e pouco, cara, você pediu cinco Mas, amigo, tudo bem, você, quanto você consegue transferir pra mim agora? Três mil, deve ter uns três e trezentos, três e quatrocentos por aí Não, não, tudo bem, cara, você consegue fazer pra mim agora quanto? Por causa do horário Eu acho que você tem que fazer isso, deixa eu abrir aqui, só um minuto, pera aí Tá, abre o seu aplicativo, abre o seu aplicativo comigo, né? Pera aí, deixa eu abrir aqui Pô, sei lá, tá travando, pera, só um minuto Tá, tá tranquilo, irmão, fica tranquilo, te dou a minha parada Não, não faz nada não, cara, pera aí, segura aí, não faz nada não Não, não faz nada não, cara, pera aí, segura aí, não faz nada não E ele tá onde agora, moço, pelo amor de Deus Mas eu moro aqui perto do centro Tudo bem, meu amigo, o senhor quer que eu leve ele aonde? Quer que eu solte ele aqui mesmo ou porque eu leve ele aonde? Tem como trazer aqui pra cima da caixa não, cara? A gente pode ter que fazer junto, não tô conseguindo fazer aqui Eu tô travando o celular Não, meu amigo, olha só Quanto tempo você demora pra levar um bom pra ir da caixa agora? Vinte e quatro horas? Demora pertinho, coisa de três minutos, já tô chegando lá Ah, deixa eu te falar, você faz o L, cara? Vocês que gostam de dar trote assim e tal? Como é que é? É o quê? Vocês fizeram o L? Vocês que gostam de assaltar, dar trote assim? Ah!